É rapaziada, se prepara que o bagulho nesse vídeo vai tá louco demais. Vários carros cabulosos que nem esse daqui ó, BMW. Selo Július, papai. Esse vídeo promete. Fala Rodrigão, aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. O vídeo de hoje tá incrível, você não tem noção. Vou levar vocês pra ver cada carro barato. Onde que eu deixei minha Mercedes pra vender, rapaziada. Tô quase fazendo uma cagada de vender essa Mercedes aí. Mas eu vou deixar lá pra eles dar um grauzinho, pra ver quanto que ela vale, né? Quem sabe, né? Porque eu não tenho onde colocar carro, rapaziada. Tô com três, eu vou mostrar meus carros pra vocês já também. Mas é tudo carro barato, é tudo carro selo Július. Então eu quero aproveitar, se você é novo, tá chegando agora nesse canal aqui, nos dê essa chance, se inscreva aqui nesse canal que é de graça. Like e comentário são combustíveis pra fazer novos vídeos pra vocês. No meu Instagram, rodrigo.veronese, a galera já assistiu lá antes de vocês, hein? Então corre lá, acompanha minha rotina nos Estados Unidos que eu estou mostrando tudo pra vocês. Hoje eu vou numa concessionária de um amigo meu, né? Onde que eu deixei a Mercedes pra vender lá. Vamos ver quanto que os caras vão pagar na Mercedes, né? Eu gosto de ir lá porque é o meu povo também, brasileiro. Todos falam português. Só com passaporte você consegue comprar carro lá também. É muito legal, cara. E vamos acompanhar essa saga da Mercedes. Quantos que os caras vão avaliar a Mercedes, tá ligado? Bora pro vídeo! Tchau! Tchau! Rapaziada, chegamos na loja. Essa aqui é a loja, pode ver que tem uma bandeira do Brasil, né? O povo, todo mundo fala português aí. Então fica tranquilo, pode entrar já falando português na nossa língua, que todo mundo já vai saber te responder. E eu gosto daqui porque tem vários carros cabulosos, principalmente aquele Audi, já vou mostrar pra vocês. É na avenida aqui na UBT. Vou deixar o endereço pra vocês na descrição. Tudo que você precisa saber daqui, tá aqui na descrição. Tem um Porsche cabuloso ali também. E a gente já vai ali pro Pat, ó. Também que faz parte dessa loja aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá tudo na descrição, rapaziada. E aí tem vários carros cabulosos, selo Július. Eu vou mostrar pra vocês seis carros que vocês vão curtir demais, cara. Esse Porsche que eu tô de olho nele, mas é pra outro vídeo, tá? Se vocês curtirem esse vídeo aqui, eu faço um vídeo desse Porsche cabuloso pra vocês e você não vai acreditar o preço desse Porsche. Aí, papai, se liga nessa primeira criança que eu vou mostrar pra vocês, ó. 2013, esse aldão cabuloso, pai. Se liga. 11,990. Você compra um carro desse. Vou tá aqui atrás pra vocês, pra mostrar. Aqui é o Pat, ó. Tá vendo, ó? Tem carros aqui. Tem carros ali. E aqui, ó. Bandeirinha do braço ali, fi, ó. Mano. Passa um pano nesse aldão. A4, pai. Ó. Por 11 mil, cara. Como você compra um carro desse no Brasil por 11 mil? Vamos ver por dentro? A chave da criança. Olha aqui. Nossa, Deus do céu. Ó. E aí? O que vocês acham? Hã? Meu Deus, rapaziada. Olha isso. Bancada em couro. Ó o teto. Lindo, lindo, lindo. Trio elétrico. Ó. Que carro mais lindo, rapaz. Olha isso. Cara, esse carro tá lindo demais. Aí, rapaziada. Sonatinha cabulosinho pra caramba. Menos de 10 conto. 9,990. Você pega esse Sonara. Olha que bonito que ele é, mano. Carrinho top pra caramba. Olha só. A frentinha dele. Olha isso. Lindo, né, mano? Esse é 2013, ó. Menos de 10 conto. 9,990. Olha a parte de trás. A traseira da criança. Se liga que coisa mais linda, papai. Ó. Ó. Meu Deus. Esse carro é bonito demais, né? Já vou mostrar o outro ali pra vocês. Já vou mostrar esse rondinho em Civic aqui, ó. Selos Július pra caramba. Esse aqui é selos Július, cara. Mas eu quero mostrar essa criancinha pra vocês, ó. Eu não sei se vocês gostam. Se vocês gostam desse carro aqui, que é o New Beetle. Deixa aí no comentário aí. A gente fala New Beetle. Não fala New Beetle aqui, tá? Olha só. Olha que criancinha linda. Ele é 2013 já, rapaziada, ó. Bem na avenida aqui pra ajudar a gravar, né? Você tá ligado? Barulheira. Mano, olha que coisinha linda. Que teteia. Olha isso. Ó. Lindinho pra caramba. Um Herada Curte pra caramba esse carro aqui também. Olha a calotinha da Vox. Que louco. Vamos ver como que é por dentro desse carro aqui? Vamos ver. Ó. Ó, que chiqueza, cara. Ó, que chiqueza, mano. Painelzinho, novinho. Ó. Todos os carros aqui, tudo automático, rapaziada. Igual vocês estão vendo aí, ó. Tudo automático. Banco de couro, caramelo. Ó. Que lindeza esse carro, gente. Todos os carros vêm tudo generalizadinho, bonitinho. Igual vocês estão vendo aí, ó. Chavinha cabulosa. Ó, bonitinho esse aqui, mano. No Brasil ele é tão caro também, né, cara? E aqui, mano, ó. Por 10 pilas você compra um carrinho desse, cara. Agora eu quero mostrar pra vocês o carro que os presidentes usam aí, né, cara? É o Ford Fusion. Se liga que coisa mais linda. Esse aqui é híbrido ainda, tá? Ele é elétrico, tá bom, rapaziada? Igualzinho que o povo usa no Brasil. 2018, 13 pila você compra um carro desse. Praticamente zero, né, mano? Quer mostrar a frente pra vocês. Brancão. Eu já mexeria um pouquinho já pra deixar mais louco ainda. Ó. Lindo demais. Se liga no bagulho, Fê. Elétrico 2018. Nossa. Vamos ver como é que é por dentro. Chave. Olha aí, ó. Olha que coisa linda. Olha isso, painelzão. Ó. Painelzão aqui também do bichão. Pô, 13 mil, 2018, cara. É muito novo o carro, ó. Olha onde que é o câmbio dele aqui, ó. Você passa a marcha aí, pai, ó. Aí que você passa a marcha. Banco estofado limpinho, novinho. Ó. Bonito, não é? Não sei se vocês curtem Fusion, eu gosto demais. Tá muito novo esse, cara. Muito novo. Meus manos, agora eu vou mostrar pra vocês um selo Julius aqui de 6 mil conto. 2011. Você pega esse Civic aqui, ó. 2011 já, meu parça. Aí, ó. Ó. Pratinha, tal, tudo. Quer ver por dentro da criancinha? Mostrar atrás primeiro, pra vocês. Então tá, vou mostrar atrás pra vocês primeiro. Cara, carro pra você trabalhar mesmo. Pra você dar um rolezinho. Sabe? Super barato. Aí, ó. Seis pila. Você pega um rondinho Civic desse aqui. Vamos ver a chavinha aqui. Como que tá por dentro. Olha que tá bonitinho por dentro, cara. Olha aí. Que bonitinho que tá. Não tem rasgado no banco. Ó. Automático. Olha o painelzinho. Funcionando direitinho. Olha aí, gente. Tá bonitinho esse daqui, hein. Tudo completo, ó. Não tem nada manual. Aí, ó. Chavinha aqui, já pá. Aí, ó. Esse tá bem selo Július, mano. Cara, o carro desse seis conto, mano. Tá muito selo Július, velho. Olha isso. Tá muito selo Július. Cerejinha do bolo pra vocês. Olha essa bima, mano. Passa um pano nessa bima aqui. 2015 já, hein. Ó. Rodinha liga leve. Passa um pano. Rapaziada, se eu te falar que essa BMW aqui é 10 conto, você acredita? 2015, 10 mil. Pois é. Ela é a X-Drive já. Pois é, rapaziada. Por 10 pila, você compra essa bima linda. Rodinha liga leve, preta já. E vamos ver por dentro da criança, né? Tô curioso pra saber como é que é a chave dela assim, ó. Ó. Já tem o seu filme no bagulho. Ah, BMW, né, pai? BMW, né? Não tem que falar, né? Aí, ó. Aí, ó. Completinha. Olha que coisa linda. Bancão em couro. Estofadão em couro. Ó. Aqui completa. Aí, ó. Cara do céu. Eu fico doido quando vejo isso daqui, cara. Mesmo morando todo esse tempo nos Estados Unidos. Eu acho muito barato, cara. Ó. 10 pila. O bagulho 2015 desse aqui no Brasil deve ser um 100 conto, cara. E aí